E aí gente, 6 horas da tarde, semana começando e o radar entrando no ar aqui na TV Pública do Rio Grande. A partir de agora só música boa, muita informação e conteúdo cultural pra ti, ligado na TV pelo sinal digital da emissora. Ou conectado pela internet, tve.com.br é o nosso endereço, é só clicar na aba TV ao vivo e ser feliz nos assistindo de qualquer lugar deste mundão. E no programa desta segunda tem agenda cultural pra tu saber o que rola no estado entre hoje e quarta-feira. Tu ainda fica por dentro do novo álbum visual do Bloco da Laje. E antes de anunciar quem faz o som nosso de cada tarde, vamos até a Praça da Alfândega pra falar com a repórter Patti Salvadore. Sobre mais um dia de Feira do Livro em Porto Alegre. Fala aí, Patti! Oi, Messias, tudo bem? É, segundou, né? A gente volta aqui pra Feira do Livro, hoje com chuva. Feira do Livro sem chuva, todo mundo sabe que não é Feira do Livro. Bom, na sexta-feira eu lembrei pra vocês que a feira não se limita a essas bancas, as vendas de livros. Também tem muitos eventos, oficinas que rolam e é da programação paralela da feira. E a gente vai falar justamente de um desses eventos que vai acontecer no domingo. Eu tô aqui com o Denilson Reis e o Paulo Kobielski pra falar, eles vão falar pra gente do Mutação na Feira, HQ Zines e Cultura Pop, que tá na décima quarta edição. É isso, Denilson, tudo bem? Tudo bem, sim, nós estamos já entrando nessa décima quarta edição, né? Um evento que começou bem singelo, há 14 anos atrás, e que foi tomando força e foi conseguindo, né, aos poucos, ocupar um espaço bacana dentro da Feira do Livro pra mostrar essa arte, né? A nona arte, digamos assim, que são os quadrinhos, os fanzines feitos pelos fãs de quadrinhos. E hoje é cultura pop de uma forma geral, né? Que tem o cinema, tem as animações, os games, enfim. É uma miscelânea de toda essa arte pop que rola por aí. Muito bem. E, Paulo, como é que vai ser? Qual é o destaque? Quer dizer, vocês têm uma programação bacana que vai acontecer das 14 às 19, né? Tem algum destaque específico pra esse ano? Como é que o evento tem evoluído e chegou até aqui? É, todo ano a gente tenta sempre trazer algo diferente, né? E esse, o destaque esse ano é a animação. Eu vou focar aqui, nós vamos ter uma mesa com o Gabriel Renner, a Paula Reck, que vão falar de animação, assim como também vai ter uma mesa sobre quadrinhos e fanzines de resistência, né? Com o Gelson, com o Denilson, Adão, eu estarei nessa mesa também, falando da importância dos fanzines na resistência de hoje como elemento cultural, haja visto a cultura sofrendo alguma censura por aí e a gente vai tentar ver o quadrinho, né? E o fanzine também com o elemento de resistência. Essa mesa vai falar, discutir isso, né? Com os nossos colegas fanzineiros e quadrinistas aqui do Rio Grande do Sul, certo? A mutação, então, vem se constituindo um evento de mostra dessa arte, a nona arte, que é o quadrinho e o fanzine que muitos aqui usam para chegar no quadrinho também. Nós aqui somos um coletivo de alvorada, o coletivo alvoradense de quadrinhos, né? Lá também a gente faz eventos na cidade, o Gibi Fest, o dia do quadrinho e o dia do fanzine também. E aqui na feira nós estamos aqui há 14 anos já mostrando para o Rio Grande do Sul que o quadrinho tem uma força aqui também, né? E o mutação, ele se torna, então, esse espaço que aqui, né? O Denilson está há mais tempo aqui já no evento e outros passaram por aqui. E eu estou chegando agora e tentando contribuir com a minha, né? Enfim, então a gente está convidando todos aí, o pessoal da região, né? Apareço aí no domingo, das 14 às 19 horas, várias mesas, né? Artistas, né? Então, de 20 artistas estarão aí presentes, mostrando a sua arte, mostrando os seus trabalhos, tá? Então, apareço aí na feira, das 14 às 19, que nós estaremos aí esperando vocês. Muito bem. Bom, o Denilson, o Paulo falou assim na resistência, Você acredita que o contexto social ajuda a pautar também a cultura pop? Porque muitas vezes a gente acha que é tudo separado, esse universo, às vezes, das HQs, eles ficam... Tratam de outros temas. Claro, não, não. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, o quadrinho, a cultura pop, isso é uma coisa meio alienante e tal. Não, mas é um veículo também, é uma plataforma para discutir esses temas que são importantes. A gente vive um momento com algumas tentativas de censura, inclusive censurar os próprios quadrinhos, como a gente viu na Bienal do Rio de Janeiro. Então, a ideia é discutir esses temas, né? Claro que o evento, ele é bem mais abrangente, não é só um evento para falar desse ou daquele tema, né? A gente vai ter, por exemplo, esse ano, falando em cultura pop, a gente vai estar comemorando os 80 anos de um dos personagens mais icônicos da cultura pop, que é o Batman. Então, vai ter uma palestra bem bacana sobre o Batman, né? E depois a gente volta com outras mesas, né? Falando desses demais temas, entre eles a questão da resistência, porque quadrinhos e fanzines também podem servir como resistência a essa sociedade que a gente vive hoje. Muito bem, muito obrigada, então. A gente vai entregar de volta aqui para o estúdio. Vamos só lembrar, né? O 14º Mutação na Feira, HQ Zine, Cultura Pop, domingo, dia 10, às 14h às 19h. Obrigada pela presença de vocês, com vocês ali no estúdio. Valeu, Pathy! Se tu curte, então, quadrinhos, não perde esse evento no próximo domingo, hein? Se tu quiser saber mais sobre a Feira do Livro, fica ligado nas nossas entradas ao vivo aqui no Radar, no Estação Cultura e também às 7 da noite no especial que rola sobre o evento, tá bem? E agora sim, fazendo o som nosso de cada tarde ao vivo aqui no estúdio, os caras da Vetores. Som na caixa aí, gurizada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Essa foi a Vetores pra animar o teu início de semana. Daqui a pouco eles tocam mais uma, porque agora a gente fala do lançamento do novo álbum do Bloco da Laje. O Quatro Estações saiu hoje e já tem show de divulgação agendado. E quem fala mais com a gente são dois membros do Bloco, o Ricardo Pavão e a Martina Frolich. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Contem um pouquinho da história do Bloco da Laje, né? Esse grupo aí já tão presente no imaginário, né? Dos moradores de Porto Alegre, é um grupo tão querido aí. Como é que começou esse coletivo? Então, esse coletivo nasceu da ideia de poucas pessoas, bem inicialmente, de uma necessidade que estavam sentindo de um local de encontro, né? De uma possibilidade de encontro dentro da nossa urbe Porto Alegre, né? E da necessidade de ocupação dos espaços públicos, né? E essa galera percebeu que o Carnaval era uma linguagem muito potente nesse sentido e resolveram fazer um bloco. E esse bloco, já nas primeiras semanas, teve uma grande adesão, especialmente da galera do teatro, né? Ele sempre teve esse caráter muito dionisíaco, como a gente fala, né? E a coisa foi crescendo, foi atingindo um patamar de um número muito grande de pessoas. E o coletivo foi se fortalecendo também em caráter artístico, né? A gente foi, ao longo dos anos, aprimorando a estética, né? E mesmo o discurso do que a gente faz, né? O que a gente quer dizer, né? Moradores aqui de Porto Alegre fazendo carnaval. E o teatro, que sempre foi esse fio condutor, ainda permanece na essência do bloco, né? Permanece e acabou desembocando nesse projeto agora, que é o do álbum visual, né? Que foi uma forma de traduzir em som e imagem, com muita sensibilidade, tudo que nos move e tudo que a gente evoca, né? A partir do espírito carnavalesco, né? E o resultado ficou bem interessante. Fala então um pouquinho dessas histórias e dessas quatro estações, né? São quatro clipes, né? Quatro clipes, o que eles abordam, né? Teve um que a gente rodou aqui, né? Aquele que tem o Zé da Terreira participando, né? E muito legal, né? Uma figura também emblemática da cidade, né? E os outros? Bom, ele... São quatro... Se escolheram quatro músicas que tinham alguma relação com essa ideia das quatro estações, né? Ele foi lançado para ser consumido de três formas diferentes, né? Ele está em fonograma, nas plataformas de streaming de áudio, né? Para quem quiser ouvir. Inclusive o formato, a duração é um pouquinho diferente. Tem informações diferentes dependendo do formato. Pode ser visto também os vídeos, os clipes isoladamente. Um separado do outro. E o álbum visual, que tem mais ou menos uns 20 minutos com essas imagens que estão rolando agora. E que ligam uma coisa a outra e amarram esse conceito, né? De quatro estações. E que já está lá no YouTube, né? A partir de hoje, né? Para quem quiser conferir os quatro. E vocês estão com shows agendados aí, né? Vão para São Paulo. E dia 9, lá em São Paulo? Exatamente. A gente vai estar lançando, então, num caráter celebrativo, assim, esse álbum visual. Com um show lá em São Paulo, dia 9, agora, no Z, Largo do Batata. A partir das 21 horas. Então, quem conhece pessoas lá de São Paulo, galera que está assistindo lá de São Paulo, compareça. A entrada é franca. E a gente também vai fazer o show de lançamento aqui, dia 30 de novembro, na Casa de Cultura Mariquintana. A gente vai ocupar a Travesso dos Cataventos. Que maravilha. Também com a entrada franca. O evento começa às quatro da tarde e o show está programado para as oito da noite. Então, tá. A gente vai aguardar esse show do dia 30 aqui para conferir de perto, então. Parabéns, gente, por mais essa iniciativa aí do grupo Vida Longa, né? Obrigado. Vida Longa. O Bloco da Laje. Salve, salve. Confere aí, então, no YouTube os quatro clipes. Se te programa dia 30, então. Hoje eles estão sentados aqui, mas o Bloco da Laje vai estar lá botando todo mundo para dançar na Casa de Cultura Mariquintana. A gente faz agora aquele rápido intervalo, mas já volta com a agenda, entrevista e mais músicas com a Vetores aqui no Radar. Segura aí. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Mas como a gente tem um ano de bando, a gente teve a opção de conseguir gravar duas músicas até agora Lá em Alvorada, até nos estúdios Coisa de Louco do Nenê E a gente pretende voltar lá, princípio ano que vem, pra continuar gravando A gente prefere esse método singles, pra que dê pra trabalhar melhor na divulgação E poder fazer vídeos e tal, né? Porque a gente gosta de trabalhar com essa coisa de imagem e som, né? Porque a gente gosta de trabalhar com essa coisa de imagem e som, né? Já que não tem a mensagem cantada, né? A gente pretende fazer isso. Cara, e os temas? Como é que surgem os temas das músicas de vocês? Na verdade, os temas que a gente vai tocar hoje já existem há um longo tempo Mas geralmente são baseados em desenhos animados ou filmes, né? Sim, sim Mas temos uma grande parte de composição do Jaime, que ele aparece com muitas ideias também Que ele pega muito influência dos anos 60, que é o que deixa a banda com um som mais garajeiro Esse elemento, né? Mas a gente, tipo, essa que a gente tocou agora, eu me inspirei no Zorak do Space Ghost Massa, cara Velho, e algum diretor aí de cinema queira chamar vocês a fazer uma trilha? Alguém queira contratar a banda? Como é que faz aí? Se quiser, manda uma DM pra nós, diretor Vamos fazer um trabalho junto Vai ficar muito legal, tenho certeza O que a gente vai ouvir agora aí, velho? O próximo tema se chama Bolinho de Arroz Bolinho de Arroz, então, pra finalizar Vou soltar aqui Então tá, tem mais uma da Vetores aqui na sequência Mas a gente já vai se despedindo Lembrando que tem reprise do Radar às 11h30 da noite Confiram aí, então, com eles Bolinho de Arroz Depois não desliga, porque tem consumidor em pauta aqui na TVE Valeu, companhia Uma ótima noite Até amanhã Tchau 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 Tchau